Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Essa cara inchada, que eu acabei de acordar. Olha como o dia tá lindo. Conseguiu? Chegamos aqui em São José, gente. Aí, quebrou a pecinha. Sabe a cara que eu falei que tava cobrando, que a água não parava? Uma pecinha. Que rachou, sabe? Tava rachada. Olha onde a gente tá. Ó, porcelanato 53. Tamo, gente. Telha Norte. É difícil vir aqui, né? Acho que eu nunca filmei aqui. Olha que piso lindo. Vim procurar o branco aqui também. Ó, 124. Vou ver se é o branco fosco. Vamos, amor. Vê lá logo. Tá, vai pesquisando. Achei aqui. 92,90. Tá com preço muito bom. Olha esse. Meio cinco no caixa. Cinco? Nossa. Como é que a caixa dele é dois metros e meio. Tá, e quanto que sai a caixa? Acho que dá. Tá dizendo trinta vezes. Tem mais que dá. Olha, amei esse aqui, ó. Lindo esse verde. Meio ripado. Nossa. Gostei daquele lá. Ver com ele se dá. Amores. Tá lindo demais os piso aqui. Olha esse. Ó, 150. É 1,6. 1,6 por 1,6. Gente, olha. Lindo, lindo, lindo. Vou ter aqui, né? O fosco, né? Que é esse aqui, ó. Ó. Tá muito bom o preço. Vou recomendar ele. O ruim que é entrega, né? Então, R$65,00 pra entregar, né? Não dá pra retirar, né? Olha esse ripado. Que lindo. Aí eu preciso, né? Que eu falei pra vocês, lembra? Deixa eu chamar o Vilela ali. Esse também tá lindo, ó. Ó. Amei esse daqui, para de churrasco. Apesar que eu gostei mais desse. Ou esse. Tem sim, amor? Nossa, amei esse para de churrasco. Tá bom? Tá bom, meu amor. Já volto aí. Ó. Não achei caro os preços, não. Nossa, na Leroy tá bem mais caro. Esse aqui era um víciozinho. Agora o povo nem tá procurando mais, não. Deu bem, ó. Aí o Vilela tirou, né? Acho que é radiador. E aí deixamos. Lá pra arrumar. Então, três dias, gente. Que a gente vai ficar sem carro. Então, a gente vai ter que se virar aqui. Comprei papel, tava R$20,00. Esse é o mesmo preço do outro. Aí eu peguei esse aqui. Porque ele é muito bom. Bem macio. Agora, o que que eu vou fazer? Arrumar tudo aqui, gente. Então, tem que tentar arrumar o máximo aqui que eu conseguir. Minha cunhada tá vindo. Não vai dar nem pra gente mexer. Nem mexer na cabeceira. Tinha que pintar o quarto. Não consegui pintar. Então, esse final de semana não vai dar pra mexer em nada, né? Que a minha cunhada vai vir. E é a primeira vez que ela vem. Porque ela nunca veio. Aqui. É a Nadir que vem. E aí eu vou fazer um bolinho. Vou fazer um monte de coisa, entendeu? Aí eu vou... Tá enrolada, né? Não vou nem mexer em casa. Fazer um almocinho bem gostoso pra gente. Fazer maionese. Eu vou mostrar quando tiver pronto, tá bom? Ó. Ai, gente. Pronto. Tudo aqui. Ó. Vou nessa caixinha, tá vendo? Aí eu tô esperando o Vilela. Porque ele... Eu esqueci de comprar cola aqui. Eu tenho que colar espuma na madeira, sabe? Eu tava pesquisando como que fazia, sabe? Eu vi vários vídeos ontem à noite. Aí tem que ir colando. Colar fica melhor. Tem gente que não cola. Tem gente que cola. Achei que colar dá um acabamento melhor. Aí é aquela cola contact que fala, sabe? Então eu tenho que colar a espuma. E aí é isso, gente. Quando eu for mexer mesmo lá na cabeceira, eu mostro pra vocês. Mas agora eu tô meio enrolada, né? Eu vou chegar em casa, dar uma ajeitadinha lá. Porque ontem eu fiquei só na rua. Hoje também resolvi esse negócio do carro. Já é 10 horas, 10 e pouquinho. Então eu vou já começar a delisar o almoço. Entendeu? E é isso, gente. É... Desar o almoço bem gostosinho pra nós. Vê se eu faço um pudim. Tô querendo fazer um pudim também pra cunhada. É isso, o almoço hoje vai ser caprichado. Vai ser daquele jeito. Aí o piso, gente. Eu acabei nem comprando. Ele falou, amor, vamos pegar na internet que é mais barato. Aí ele quer pegar pela internet. Que a gente viu, né? Eu, pra mim, já tinha que pegar logo lá. E aí vai chegar. Acho que é aquele lá mesmo. Que a gente vai pegar. Porque ele ficou na dúvida do tamanho assim, sabe? Mas eu acho que dá. Aí a gente vai medir certinho. E aí a gente já pega. Ó o Vilela vindo lá, gente. Ele foi a pé porque é contramão. E aí é mais fácil ele a pé porque a gente dá a volta a todos. Olha essa daqui, ó. Recopriu uma latinha. Uma luva. O Vilela foi no mercado, tadinho. Eu esqueci a laranja. Porque eu quero fazer um bolo de laranja. Aí esqueci. Aí ele vai pegar as laranjas. Eixi, sei que isso aqui tá pesado, viu, menina? A cunhada tá chegando. Gente, correria, viu? Ó a cunhada. Eita. Vem ver a motinha, Pedro. Vem ver a motinha do voo, filho. Vem. Aqui é, cunhada. Vem, direto. Sobe, meu filho. Olha lá, filha motinha. Precisa andar. Vem com tudo. Dá uma dor na peça, vê se a motinha. É, cunhada. Até que vem na minha casa. Não que eu sonhadinha boa é essa, minha filha. Traz queijinho pra mim. Só pra mim, viu, Vilela? E ainda tô silente, ó. E eu vou adilizar o almoço, minha guia tá tarde. Eles tão lá vendo a casa. Eu tava até com eles aqui mostrando que eles nunca veem, né? A minha devei tava só no terreno. E aí eles tão lá. Enquanto o Vilela tá lá no... Ai, não tá espirrando. Enquanto o Vilela tá lá, eu tô aqui adilizando o almoço, ó. Eu tô fazendo aqui uma costelinha, ó. Com mandioca. Do nosso terreninho. Aqui sobrou frango cozido que eu fiz. Então eu vou esquentar também. Tô fazendo feijão fresquinho. Vou fazer um arroz. Uma saladinha. E é isso. Vou adilizar aqui que eu já tô atrasada com esse almoço. Adilizar ali, ó. Conhecendo. Tem que descarregar as coisinhas ali. Depois eu mostro tudinho o que eu fiquei com as coisinhas do meu sogro e da minha sogra. Aí eu mostro pra vocês. Caiu e dividiram, né? Descarregou tudo aí, Fim? Olha esse martelinho. Eita, é bom, Dama. Quer que vem muita gente? É, ganhou o martelo, Fim? Ixi, mamão. Eita, olha, gente. Abóbora, mamão. Isso que é vida, viu? Morar na roça. Oi? Eita, calma aí. Agora é o partilhão. Pega uns de pés aí. Pega uns de pés aí, pede o pão de doce. Pega uns de pés. Tá. Ó, o Pedro já quer chover. Amores, ó, tô colocando aqui. Fiz feijãozinho, gente. Nossa, tá muito bom. Feijãozinho, arroz, salada. Fiz fresquinho. A tevezinha que eu ganhei, ó. Que era da minha sogra. Do meu sogro. Ó o quadro que eu ganhei, que era deles também. Ó. Lindo, né? Ela fez a mão. Aí colocou a moldura. Isso aqui é vidro. E é isso. Agora eu tô terminando a carne. Tô fazendo a costela com mandioca. Lindozinho, pronto, gente. Ó. A costela com mandioca. Vamos almoçar. Olha o que eu ganhei. Um aspirador. Ó. Bom esse aqui, hein? Vai me ajudar bastante aqui pra lavar os carros. Aí eu mostrei aqui, né? Minha cunhada trouxe umas coisas. Ih, ó. Um monte de coisa de cama, gente. Eu postei aqui pra lavar, porque fica guardada. Ó. Deixa eu pôr aqui pra mostrar pra vocês. Ai. Ai. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou mostrando pra vocês o que eu ganhei. Ai, deixa eu tirar isso aqui do saco também. Ai, o jeito de mamão que a cunhada trouxe, gente. Abóbora. Olha isso. Aí eu peguei um aqui, que já tá amadurecendo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Nossa, elas trouxeram muita coisa de cama. Eu vou ver o que que me serve. E eu vou lavar, né? Deixa eu mostrar pra vocês agora. Essa coberta aqui é linda, ó. Ó. Aí desse lado é assim. E assim. Aí eu já vou pra lavar. Que tá com cheiro de guardado, né? Fica, né? Tem essa também, que é enorme, ó. Ó. Muito boa também. Essa vem enrolada até bem. Pra lavar. Ai, essa blusa aqui eu comprei pro meu sogro. Quem lembra? Trouxe pra lavar. Olha. Trouxe, mas tipo, vilena. Ai, esse paninho dela, gente. Olha. Essa aqui é o que? Toalha de mesa? Não dá pra pôr ali, né? Na mesinha. Aqui quadrada. Ali não cabe mais não. Deixa eu pôr aqui. Aqui o lençol. O lençol. Com as fronhas. As fronhas. Ó. Esse aqui eu não sei pra que sabe, não. Mas é um paninho muito gostoso, hein? Olha que lindo. Bonito, né? Nossa, muito macia. Toalha, gente. Olha. Tá novinha, Toalha. Daqui o outro lençol. Lençol. Fronha. Bastante fronha. Fronha. Essa fronha que era da Yasmin. Ela tá rasgada. Deve ter esquecido. Lá ela ficou. Aí deve fazer no paninho, né? Tá rasgada. Gente, bastante fronha. Lençol de elástico. Olha aqui. Tem mais um aqui, ó. Toalha. Lençol. 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 Toalha. Essa toalha é boa aqui, gente. Que eu vou colocar tudo lá pra piscina. Lá pra área de piscina, né? Toalha é boa. Ó. Tudo bom por na área lá de piscina. Lençol. O que que eu tenho aqui? Ai, fronha. Olha que bonitinha essa. Boa, letra gordada. Ai. Isso aqui é o que? Toalha de fio de mesa, gente. É que a minha mesa não é quadrada. Toalha de mesa. Olha, veio a foto da minha sogra. Vou guardar. Aquela, quando era nova. Tá vendo? Bonita, né? Vou guardar. Deixa eu pôr aqui. Na Espanhola. Ai, gente. Muita coisa. Menina, muita coisa. Ai, isso aqui ela fez à mão. Vou guardar de lembrança. Ó. Ela fazia esses negócios à mão. Ela gostava, gente. Então, eu não vou desfazer, não. Eu vou guardar. De lembrança. Ai, caiu. É coxa. É uma coxa que ela fez. Isso aqui é o que? Isso é bonito até, hein? Isso aqui eu não sei o que é, não. Mas isso aqui é coxa também de cama. Nossa, enorme, gente. Isso aqui, sabe o que vai ser bom? Vou pôr no meu sofá, né? Ó. E é bonito, hein? Verde bonito. Ó. Amei. Isso aqui eu vou usar bastante. Porque eu vou pôr no meu sofá. Porque quando eu tiro aquele pra lavar, né? Não tem papo. Pano de prato muito útil. Paneu de prato. Olha que lindinho. Tudo com pontinho de coxinha. Aqui é mais toalha. Eita, rapaz. Deu uma coisa que eu gostei. Olha aqui o que ela faz. Fazia, né, pedi? Deu uma coisa aqui que eu vou usar muito. Rede. Uma rede. Tá com cheiro de guardado. Já ia até pôr ali, mas não dá. Tem que lavar. Muita coisa, gente. Deixa eu jogar o saco aqui. É muita coisa. Já que as minha cunhada separou lá pra elas também. Lenção, toalha de mesa. Ó. Lenção. Nossa, lenção. Muito bom isso aqui. Qualidade. Lenção. Olha esse aqui, bordadinho. Acho que esse aqui é o que dei ela. Esse aqui é o que, gente? O crochê. Esse aqui é o que faz. É um tapete? Não, né? Ah, toalha de mesa. Ai, que linda. Olha que linda, gente. Ai, de quadrado. Pena que se fosse redonda, hein? Ia usar agora. Amei. Ai, que bonitinha. Ai, uma redonda. Ai, que linda. Minha cara, rosa. Amei. Acho que acabou. Mais lenção. Acabou. Esse aqui é um saco aqui, viu? Ai, ai. Que isso, amor? Ó o tanto. O cesto, cheio. Amei. Amei esse aqui. Ó a fotinha dela. Vou guardar lá no álbum. E é isso. Vou lavar a roupa e vou fazer um bolinho agora. Ai, gente. A motinha. Dele. Ela quis ficar com ele. Ó, tô fazendo o bolo, né? O bolo eu precisei de três ovos. Vou fazer o suco da laranja aqui, que é bolo de laranja que eu vou fazer. Depois eu vou fazer cenoura. Aí eu mostro pra vocês. Aí eu tenho que dar um copo de suco de laranja. Então, já vou bater isso aqui. Eu já fiz a raspa aqui, ó. Mais ou menos uma colher, né? De raspa de laranja que você vai acrescentar aqui. Então, aqui, o primeiro que eu coloquei foi os ovos. Agora, amor, eu vou colocar aqui, ó, um copo de... De... Suco de laranja, tá? Vou colocar meio copo agora de óleo. A gente fala um copo, mas vocês sabem que eu sempre coloco um pouco menos, né? De um copo. Vou colocar aqui dois copos de açúcar. Corizão, não tem segredo. É três ovos. É meio... Um pouco... Um pouco mais de meio copo de óleo, tá? Dois copos de açúcar. Dois copos de farinha de trigo. Às vezes eu coloco um copo e meio, gente. Nesse bolo de laranja aqui, tá? Você vai ver no ponto da massa aí. E... Agora eu vou... Depois, por último aqui, quando eu for bater o fermento, eu jogo a raspa da laranja. Gente, agora eu vou misturar aqui, ó. E vou levar pra bater. Então, já coloquei os ovos, o óleo, o açúcar, a farinha de trigo. Acho que é isso. Dois bolinhos prontos, ó. De laranja e de cenoura. Vou colocar agora no fogo. Ai, amor, agora eu vou deitar nessa rede aqui. Ai, ai. Ó. Letôs não se tá bom. Na verdade, a minha cunhada, né? Toça, acho que ele quis. E um ventilador. Tô guardando ali. Ah, a mocinha do meu sogro, ó. A mocinha. Bastante coisinha, gente. Ai, minhas galinhas. Vou mostrar pra vocês aqui, gente. Um kit de panela. Tampa de vidro, ó. Ó, da minha sogra, tadinha. Mal usou essas panelas, né? Vou pegar uma pra vocês verem. Tem uma panela de ferro aqui também, ó. Ai, ai. As outras de ferro, acho que as cunhadas ficou, ó. Panelinha. Essas daqui não usou, só as mais pequenininhas. Tá lavadinha. Tá aqui mais um joguinho. Panelinha de ferro. Cabo bonita. É isso. Vou botar o negocinho. Isso aqui tem que dar uma limpada. Tô lavando roupa. Tô aqui, gente. Lavando roupa, fazendo as coisas. E agora eu preciso dar uma descansadinha. Tô muito tempo na cozinha. Eu vou fazer as coisas, né? E agora eu vou dar uma descansada. Eu quero fazer o doce de abóbora. De abóbora, não. Doce de... Bate a cabeça que não. O doce de mamão verde, o Vila, ela gosta. Chamei a amiga Márcia para dela, para me ajudar. Fazer. Mas já tô com preguiça. Não sei se vai rolar, não. Ai, gente. Vai ter que dar uma pintadinha nessa moto. Dar uma... Tá tendo descascadinho. Como vocês verem. Ai, gente. Nessa vida, a gente não leva nada. Olha isso, gente. O Vila, ela tava aqui já fazendo, ó. O banheiro. Já reparado. Ele nem falou nada. Ó, falta só aquele pedacinho. Mais uma. Cinco, seis. Vai dar oito pra quinze. Ai, gente. Tá um sonho. Aos pouquinhos, a gente vai finalizando, né? Tira a maçã. As crianças ali. Ele tá agitando aqui. E aí. Vendo as galinhas. Tô procurando o cano que o Vila, ela quer. Morra, cano de água quente? Não, meu amor. Cunhadinha fazendo o que? E aí? Como é que tá? Agora só deixa isso correr. Não vou espremer. Uma, duas horinhas? É. Esse queijo é qual? Só fala pras crianças. Esse é aquele queijo fresco? Esse é o queijo minas. Ninguém não fala disso aqui. É o queijo jacaraí. Deixa ver se tá... Eu perguntei. Esse queijo é qual? Ela falou queijo mina. Ela, não. Esse queijo jacaraí. Tá feito aqui, ué? Ai, eu tô arrumando aqui, gente. Eu preparei tudo louco. Ó. E a gente vai levar ele lá embaixo pra conhecer o lago. Vamos lá, vamos. Deixa aqui o queijinho. Ainda traz, ainda traz o leite. Ainda faz o queijo aqui. É, a gente vai cantar. Não chegou ao meu. Tá querendo pular atrás do canto. Aham. Que bonitinho. E aí, só? Tudo folgado, ó. Ó. A cara nem arde. Tudo veio tomar café aqui por causa do queijo. Falou nem foi por causa de... Meus amores. Dia seguinte aqui. Acabei de filmar mais nada pra vocês. Já tamo outro dia. Tamo aqui na amiga. Na massa. Curti um pouquinho. Fazendo churrasco. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. As crianças. Olha que vida boa dessas crianças. Tudo deitadinha pegando sol. Sinal que o quê? A piscina tá fria. Por isso que a gente tá aqui, ó. Oi, meu gatão. Ó. Ainda tá fazendo churrasquinho. Minha cunhada vai... Vai embora hoje. Vai almoçar e depois vai embora. Ó. Tamo ele fazendo um churrasquinho. Meu cunhado, o André, a Bia, a mãe da Bia, a minha cunhada, o marido e a minha irmã. Tamo tudo aqui fazendo churrasquinho. Vai, mulher. Não tá com medo. Gente, o problema é que a gente soa o calcanhar e o bicho sente. Não sabia, não? Não, não sabia dessa, hein. O quê? O problema é que a gente soa o calcanhar e o bicho sente. Ah, é. Você vai ter ouvido, velho. Ah, eu tô com medo. Ela tá incertida na perna. É, ela não vai. Vai lá, filha. Mostra como que é. Pode até pegar ela. Tá com medo. 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 Rápido. Rápido. Vai logo. Rápido. 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 Tchau. 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 Gostoso. curriculum. Nossa. Será aqui de Sally? Se eu estiver agressado, vamos dizer ali ela. Gugu, vem Gugu, vem. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Vai lá Vem, Gugu Calma, Nadir, dá pra ele Segura a cabecinha dela assim pra frente Pega vocês dois juntos, assim, ó Então, vamos na amizade Você pega numa ponta, eu pego na amizade Ele não gosta disso, não, meu filho, falou Deixa ela lá com as crianças Olha, ela agarrou aqui no pescoço Ela é da notinha Agora a ossinha que eu queria pegar, eu não tinha coragem Qual? A serena Aí, filho, faz um vídeo no seu Vem pra cá, gente Espera eles acostumarem Isis, deixa ele acostumar Que é a primeira vez que eles estão aqui Acho que eles não saem, não Ai, que vida boa É bom que eles não vão sair lá no meu Ah, depois é a ração Oi, meus amores Oi, amores Bom dia Dia seguinte Mostrando esse dia lindo Com esse solzão que tá aqui E vim despedir de vocês Que esse vídeo ficou enorme Minha cunhada já foi embora Mas ela falou que volta Se Deus quiser logo, logo Falou que não vai sumir mais assim, não Levei ela pra ver os bichos Sempre aqui, o povo ama Vai ir no André ver os bichos Aí levei lá Ganhei os marrecos Acho que é marrecos, né? Pra três Da cabecinha verde Muito lindinho, gente Ele é muito pequenininho Só que aí ele voltou lá pro André Vou ter que ir lá buscar meus filhos E eu vou ter que prender ele um pouco Pra eles acostumarem aqui Senão eles voltam pra lá E aqui o André falou que vai ser melhor Tem que ir um lago pra eles, né? Então eu vou trazer eles de volta E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um pouquinho aí do nosso dia Um grande beijo pra vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau